Especial na linha o jornalista da Rede Alesp, sempre tá aqui com a gente no dia a dia apresentando nossos jornais, mas agora de uma forma nova via tecnologia. Alô Sérgio Everton, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Olá Guga, bom dia pra você, bom dia aí pra Thay, pra Tayana. Bom dia Sérgio. Bom dia querida, tudo bem? Tudo bem. Eu tô aqui, eu tô aqui Tayana também pra falar, viu Guga, além dessa questão toda, né, que tá acontecendo não só no Brasil como no mundo, esse coronavírus. Primeiramente, antes de tudo, eu queria até parabenizar vocês, né, parabenizar a Assembleia Legislativa dessa iniciativa, claro, né, de afastar as pessoas por causa do coronavírus, tem pessoas que precisam trabalhar, como você, a Tayana, eu acho que o Edu, se eu não me engano, eu vi o Edu aí atrás, entendeu, são pessoas que precisam. Exatamente, o Edu tá com a gente hoje aqui, né. Exatamente. No meu caso aqui, pela minha idade, né, eu fui afastado, tô de quarentena e eu queria parabenizar muito o trabalho de vocês aí, vocês estão sendo heróis, né, nisso aí, porque, inclusive, hoje em dia, é o assunto que eu quero até comentar, nos dias de hoje, não tem mais nenhum grupo de risco, viu, Guga? Todos os grupos são de risco, não tenha dúvida. Exatamente, eu quero falar dos jovens, né, principalmente que estão aí sendo atacados por esse coronavírus, né, nós tivemos mortes aqui, duas mortes de jovens aqui em São Paulo, um rapaz de 29 anos, né, em Buda das Artes, que morreu, era sadio, não tinha nada, não tinha nenhum problema de doença, nem doenças cardíacas, nem hipertensão, nem diabetes, enfim. E um outro jovem que estudou na faculdade, inclusive que meu filho estudou no Mackenzie, né, e que morreu também aos 26 anos de idade, também era um outro rapaz que não tinha nada, né, estava bem de saúde, era um japonês, né, era atleta, tudo, ele não tinha problema nenhum e acabou falecendo também. E os jovens precisam, viu, Tayana, Tayana que é mais jovem que a gente, né, do que eu, do que você, Guga, precisa se cuidar, viu, eu brinco com ela, chamo ela aí de, sabe, de mamãe até, mas ela é muito jovem, tem 30 anos aí, se tiver, não sei a idade dela, até... É isso mesmo. É uma falta de educação, né? É isso mesmo, Sérgio. Somente mulher, mulher não gosta, né, mas tem que se cuidar, viu, Tayana, não tem jeito... Pode deixar. Porque isso está cometendo, está pegando as pessoas jovens, muita gente diz, ah, o jovem tem mais resistência e está aí a prova disso aí, entendeu? Ontem eu estava vendo o jornal aqui, Nacional, e um garoto de 17 anos também faleceu nos Estados Unidos e hoje tivemos também, pela manhã, já hoje de manhã, a morte de um pré-adolescente na Bélgica, né? Uma menina, a mais nova, pelo menos até agora, né? Eu acho que até menos do que esse garoto nos Estados Unidos que morreu com 17 anos. Então, é preciso mesmo o isolamento geral, não adianta só agora o grupo de risco, que são os idosos, né? Então, o jovem, ele pode contrair o coronavírus e não se manifestar, mas ele pode, sim, passar para uma pessoa idosa. Por isso, a orientação sempre dos netos, né, filhos, novos, jovens, ficarem afastados dos avós para não passarem esse vírus para o idoso. Então, é muito complicado. Hoje, precisa mesmo do isolamento total para que se tenha, né, se diminua essa curva do coronavírus. É muito importante isso, viu, Guga? As pessoas não estão, tem gente ainda não acreditando direito, não é nem acreditando, mas não levando muito a sério. Não dando a devida atenção para a gravidade do assunto, né? Exato. Hoje eu vi na internet, né, vídeos de pessoas fazendo churrasco, Guga. Quer dizer... É lamentável, Sérgio, é lamentável. Hoje, é lamentável, é uma coisa muito séria, isso não é brincadeira. Para você ter uma ideia, eu quero até aqui falar, você falou no começo, eu estou acompanhando, claro, o jornal, né, aqui de casa com vocês, parabéns pelo trabalho de vocês, sei que vocês estão ferrenhos aí nessa luta para, no popular, vamos dizer assim, não deixar a peteca cair, né? Exatamente. Está certo, entendeu? Então, vocês precisam se cuidar também aí. Eu tenho aqui, ontem no Jornal Nacional, o Bonner deu o número de mortos aqui no Brasil, 159, mas aí mais tarde, você vê como é que a coisa está tão rápida, Guga. Já são 180 e poucos, né? Já são 164, isso ontem à noite. Sim. Esse número deve ter aumentado de ontem à noite, à meia-noite, uma hora da manhã, para hoje, entendeu? Com certeza, você disse agora há pouco que ao meio-dia, meio-dia e meia, né, o nosso governador vai atualizar esses números aqui de São Paulo, né? Não foi isso que você falou hoje? Exatamente, ao meio-dia e meio, né, o governador João Doria, em coletiva, ele vai atualizar. Para você ter uma ideia, Guga, de infectados já, no Brasil, já chega ou passa de 4.600. Eu, claro, não tenho os números exatos agora, mas você vê a rapidez desse vírus, né, como a gente está sendo afetado e isso precisa ter um controle, né? As pessoas falam, olha, fique em casa, entendeu? E é a melhor coisa que você vai fazer, não só o idoso, né, mas o jovem, as pessoas, do total criança. Criança também pode pegar, claro, a criança, ela ainda não tem a imunização completa, mas ela pode, sim, adquirir e passar isso para o adulto, né? Então, hoje, pessoas entre 29 anos e 40 anos de idade estão sendo afetadas pelo coronavírus, né? Muitas ainda podem não passar esse vírus, como eu disse há pouco, mas vai ficar incubado nela e ela pode, sim, passar, aí sim, para pessoas mais velhas, para os idosos, principalmente. Então, tem que ter muito cuidado com nossos idosos. Eu estou me colocando nisso, né? Você também, não estou te chamando de idoso, estou dizendo que você é mais adiante, já passou dos 40 anos, para você ver. Não tem mais isso, Guga. Não, não existe, não existe. Então, tem, exatamente, tem que se cuidar. Eu tenho uma informação também aqui, viu, Guga, impressionante, que eu recebi ontem, e essa informação me chocou. Eu queria até que você também falasse sobre isso, para você ter uma ideia. Nós tivemos aí, aqui em São Paulo, no hospital, isso são informações do G1, né, da Globo. Eu quero, a gente, como jornalista, tem que procurar, né, buscar a fonte, né, real, verdadeira, para a gente não cometer enganos. Mas, como o G1 soltou isso ontem, eu vou aqui passar para vocês, né, do que aconteceu, o que vem acontecendo desde o dia, se não me engano, 25 de fevereiro. O hospital, olha só, o hospital israelita Albert Einstein informou nesta segunda-feira, ontem, né, dia 30, que 348 funcionários foram diagnosticados com o coronavírus aqui em São Paulo, Guga. O número representa, aí, pelo menos 2%, ou seja, 15 mil colaboradores que trabalham nesse hospital, né, 13 desses funcionários estão internados, né. Numa nota do hospital, dada aí pela assessoria, né, 348 funcionários dos 348, né, 169 são profissionais, né. Olha só, os profissionais que ajudam, né, as pessoas que estão cuidando delas, são médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Já retornaram ao trabalho desde o dia, estou falando desde o dia 25 de fevereiro, veja bem, né, desde o dia 25 de fevereiro, essas pessoas foram afastadas por suspeita do coronavírus. 47 desses 348 funcionários já voltaram, né, ao trabalho desde o dia 25 de fevereiro. E ainda, segundo essa nota, o hospital registra o seu reconhecimento, claro, né, pela coragem, porque tem que ter muita coragem, dedicação e sacrifício aí de todos os que estão na linha de frente no atendimento aos pacientes do hospital. O Einstein mantém-se aí empenhado em assegurar que cada colaborador esteja protegido com os equipamentos, né, sem dúvidas nenhuma de segurança indicados pelos órgãos competentes e que recebam, né, a assistência necessária no caso de adoecimento. E também, viu, o hospital, peraí, só para completar, Tayhane, o hospital sírio-libanês, viu, o sírio-libanês afastou 104 funcionários, né, do hospital aqui em São Paulo. Eles foram afastados aí por 14 dias após testarem positivo para o coronavírus. Segundo a assessoria também do hospital, assim que os colaboradores apresentaram os primeiros sintomas, eles fizeram, né, claro, teste e deixaram de exercer por um tempo, por um determinado tempo dessa quarentena, as suas atividades. De acordo com o hospital, os funcionários são de diversas áreas também, né, que têm contato direto com pacientes. Entre elas aí a enfermaria, a limpeza, a manutenção, enfim, a recepção, né, então eu pergunto a você, Tayhane e o Guga, né, já imaginou isso? A situação que a gente está? Isso eu estou colocando, né, dando essas informações para que as pessoas tenham consciência de que isso não é, né, uma coisa, como dizer, amena, né, não é brincadeira. As pessoas precisam acreditar que elas têm que ficar em casa, entendeu, Tayhane? Você queria falar alguma coisa, Tayhane? Sim, vale lembrar que no meio dessa pandemia toda, a Helena Sato até vem falando nas coletivas que ela está fazendo junto com Dória, sobre a vacinação também contra a H1N1. Eu acho que vale a gente relembrar aí que já começou, que os grupos de risco principalmente já têm que ir atrás aí dessa imunização, que inclusive está sendo feita até de forma segura dentro de carros, por exemplo, né? Você já tomou a sua, Sérgio? Oi? Você já tomou sua vacina? Não, não. Mas é bom que tome. Olha, eu não tomei, Guga, porque uma vez eu tomei essa vacina, claro, você tem reações, né? Eu não vou relembrar no ar o seu pânico de vacina, né, Sérgio? Não precisa, né? Não, não é isso, não. É a questão mesmo de... Eu vou ser real com você. Eu não gosto de tomar injeção mesmo. Eu tenho... Sim. Sou meio favoroso em relação a isso. Mas não foi por isso. Eu tomei essa vacina, me deu uma reação, cara, que eu fiquei quase uma semana, entendeu, em casa, mal pra caramba. Mas não é por isso, é porque eu não estou me dizendo, não estou dizendo que eu não sou idoso, né? Porque você fala 60 anos de idoso. Mas também depende muito da condição que você se encontra, né? Porque você fala de idoso, Guga, mas o idoso é falado numa situação em que as pessoas tenham problemas sérios, graves. Eu tenho um só, pelo menos que eu saio, que é a hipertensão, né? Isso, claro, pode me prejudicar. Por isso que eu estou em casa direto. Eu estou nessa quarentena e vou continuar... E não saia de casa, hein, meu amigo. Tem que se preservar. Tem que se preservar. E você falou, Guga, há pouco, no começo do que eu estou acompanhando, né? Sobre a questão dos indígenas, né? Pois é. Eu tenho também informações aqui que, depois da aprovação da Câmara ontem, né? Que aprovou na semana passada aquele PL 1066 de 2020. O Senado também aprovou ontem, né? O projeto de lei, a lei que determina o pagamento aí por três meses de uma ajuda de 600 reais, né? Para os trabalhadores desempregados informais, quem tem empresas, né? Meis, que são chamadas meis. As mães-chefes de família, né? Que vão receber, no caso, as mães que são chefes de família, 1.200 reais, né? E os trabalhadores com contrato também intermitentes, né? Agora, hoje, parece que, segundo eu tive informações, o Davi Alcolumbre, né? Que é o... Presidente do Senado. Presidente do Senado, exatamente. Eu tive informações aqui de que pessoas, né? Serão aí 30 milhões de beneficiados, né? O país vai investir 60 bilhões de reais. Mas, diz aqui que, também, ele aproveitou hoje, ontem, que ele informou ontem, estou falando de ontem, segunda-feira, né? Que hoje, seria, hoje, terça-feira, né? Será aprovado, também, aí, o projeto de lei para incluir, no benefício, taxistas, né? Pescadores artesanais, mães menores de idade, indígenas e caminhoneiros, que não foram ainda contemplados, né? Com esse projeto de lei aprovado ontem. Então, isso, também, é uma boa notícia, né? É importante, aí, também, as pessoas acompanharem, também, tem pessoas, também, tem rendas, né? Fora desses, disso que eu falei, de trabalhadores assalariados que estão, aí, em quarentena, né? A gente, também, tem que olhar para essas pessoas, né? O Estado, e, também, ter uma força, né? Para as pessoas, porque as pessoas estão em casa, né? Elas estão em casa, não tem como trabalhar, mesmo assalariados, né? Então, vai ter, aí, eu já vi ontem, uma ajuda, né, do governo para essas pessoas, também. Então, isso é muito importante. As pessoas que têm os trabalhos, né, que não são contratados por empresas, não são CLT, né? Possam ter o mínimo, aí, de ajuda. Isso é muito importante para o país. E muito importante para que se dê, se tenha um equilíbrio na nossa economia. A gente sabe que isso vai afetar muito a economia, mas não tem outro jeito, Guga. A gente tem que acatar, né, todas as, todas as, os mandos, né, vamos dizer assim, de que o Ministério da Saúde, principalmente a OMS, né, tem colocado para todos aqui, que fiquem em casa, que não saiam de casa, para evitar, né, a contaminação, e a gente quebrar, né, essa curva do coronavírus. Sérgio, eu quero agradecer a tua participação no Jornal da Rede Alespe de hoje. Você faz falta para a gente aqui no dia a dia da redação, que você é uma pessoa sempre brincalhona, sempre que traz alegria aqui para a gente. Então, você faz muita falta, mas eu quero que você aproveite e deixe uma mensagem de precaução, que as pessoas, principalmente na terceira idade, fiquem em casa, é só um período. Então, é muito importante, né, que as pessoas tenham essa consciência. Olha, eu vou te falar, Guga, não só da terceira idade, né, ou pessoas de idade, idosos, mas todos, todos, eu acabei de falar, né, de que não tem mais grupo de risco. Então, se você puder ficar, a não ser as pessoas que necessitam, né, sair de casa, porque a gente tem que comer, né, a gente tem que ter uma assistência médica. Tem que ter remédios, tem que ter consulta médica, né? Então, a gente tem que olhar para essas pessoas que estão aí dando, né, vamos dizer assim, no popular, cara para bater na rua, para poder ajudar as pessoas que estão de quarentena, que precisam ficar de quarentena. Eles também precisariam, mas, infelizmente, né, eles precisam trabalhar para ajudar outras pessoas. Então, a gente tem que olhar por essas pessoas, Guga, é isso que eu digo, cara, vamos olhar por eles, né, e, além de olhar, orar também, né, por essas pessoas que estão ajudando a gente. Vamos deixar aí os espaços nas ruas livres para que essas pessoas possam trabalhar, né, o lixeiro que pega o lixo aí na sua casa, né, o enfermeiro que tem que ir para o hospital, entendeu? Vamos deixar aí os ônibus também livres. Eu sei que é difícil, né, você cortar um transporte coletivo, é muito complicado, mas se as pessoas tiverem consciência disso, de que tem que ficar em casa, elas vão dar mais espaço, né, para que as pessoas que precisam trabalhar possam usar o transporte coletivo para chegar no seu destino. Isso é muito importante. Então, mais uma vez, gente, fique em casa. E, Guga, olha, eu vou continuar aqui e espero estar com vocês aí todos os dias aqui. Vocês me chamam, eu entro com notícias aqui, atualizo também, entendeu? Participo do jornal, né, e vocês aí da redação, estão na redação, né, porque no estúdio não tem como. Eu vi que você e a Tayhane estão fazendo da redação. Estamos tomando todos os cuidados necessários, né, Sérgio? É importante, né? A distância necessária, né, tudo isso. Então, meu irmão, eu estou aqui, é só me chamar, entendeu? Eu quero estar participando aí do jornal, vou participar de segunda a sexta-feira do nosso jornal aqui da Rede Alesp. Sérgio, é sempre uma alegria falar com você. Espero que você se cuide aí, né, como todos nós temos que ter esse cuidado. Então, até amanhã, Sérgio. Muito obrigado, viu? Obrigada, Sérgio. Obrigado, Tayhane. Bom trabalho para vocês aí. Bom jornal da Rede Alesp. Até. Este foi o Sérgio Everton trazendo informações de prestação de serviço e utilidade pública dentro do jornal da Rede Alesp.